Você gosta de aquarela? Eu adoro, é um negócio que não sai de moda, não é mesmo? É verdade. Tá sempre? No Brasil tem poucas lojas que oferecem a opção de aquarelas que nós temos. É super chique, super fino. Na Europa, toda casa tem uma aquarelinha e a gente pretende que todas as pessoas no Brasil também tenham uma aquarela. E sai cara levar uma aquarela? Não, olha, uma aquarela daquela sai 190 reais. É moldurada e tudo? É moldurada e tudo, uma aquarela original. Essa pintora, Esmeria Curruxê, uma esmeria que já é renomada, fez exposição até no exterior. Tem pôster também pra quem não pode gastar, né? Vem cá, vem cá, dá uma olhada. Isso é um pôster, que maravilhoso. Ah, Manu, é muito difícil, né? Lindo de morrer. Vem cá, dá uma olhada, porque você tem pôster em preto e branco aqui, mais lindo que o outro. Pôster em branco e preto, eles você vai tirando. Tem florais, olha que lindos esses. Olha isso aqui, olha. Um arraso. Um casal de namorado. Um arraso, um arraso. Olha isso aqui, uma casa de praia. Super moderno, né? Olha isso aqui, tudo de bom. Uma moldura preta, uma moldura prata. Olha isso aqui pra uma casa clássica. Não, não mostra tudo, não. Deixa o pessoal vir mostrar, vir olhar o resto. Você vai vir pra cá, mora sempre de pôster do Brasil. Vai encontrar. Tem que conseguir. E vamos lá, vários endereços pra você. Pode vir buscar sua aquarela, aqueles quadrinhos de 5, 10 reais. Tem também, tem muita coisa legal. Esse endereço aqui é Turiaçu? 1.259, atenderam milhões de pedidos abertos aos domingos. Só essa loja. Legal. Tem na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 632, 2K2 de Almeida, 52, telefone 3864 2971. E o site? Tem o site que tá embaixo. E tem tudo de bom? Tem isso aí, vem pra cá, tudo de bom. Arte própria.